A noite havia caído Eu me recuperei Então eu fui dormir Eu não consegui me lembrar da última vez Que eu tive um sono tão profundo Mas a noite ainda não havia acabado para mim Uma voz Eu conseguia Ouvir uma voz Oi A Acorda A Acorda Uma voz Me puxava e me tirava Do meu estado de inconsciente Até que os meus olhos se abriam Wait What the fuck Yes, it's me Ahm Kyoko? Kyoko? Eu disse sim Então Kyoko está aqui Espera, o que? Exatamente essa é a minha reação E como um flash eu acordei O que você está fazendo aqui? Eu estou aqui para acordar você Ah, não me diga Ah Entendi É sério? É isso? Uma coisa Espera Mas A minha porta Ela estava destrancada Você é inacreditavelmente descuidado Destrancada? Está falando sério? Enfim E você Não precisa reagir assim Tão exageradamente Sempre que você estiver surpresa Ah, desculpa É o meu trabalho como youtuber Entreter Ah Que horas são? São três horas Amanhã, claro Ah Três da manhã? O que que Kyoko Está fazendo me acordando Nessa hora? Ah Talvez Ela queira Oi, garota Então O que que a gente está fazendo aqui? Está tão tarde O que que aconteceu? Eu tenho um favor para pedir Qual é o seu favor? Se lembra do que a Sakura disse na sua última carta? Eu não irei apenas ficar aqui e morrer Eu vou batalhar contra você Eu quero descobrir o que ela quis dizer com isto Ok, mas Como você planeja fazer isso? Então a Kyoko Aproximou seus lábios da minha orelha e Wait O banco de dados no quarto andar Oi What? Como assim? Ah Eu encontro você lá What the fuck? E sem dizer mais uma palavra Ela se foi O que de As palavras dela Estão Passando Como se fosse um Suspiro na minha cabeça E O banco de dados Mas eu achei que estivesse trancado Não, não está Aliás, está Mas A Celeste deu uma chave para a Kyoko Só pode ser isso Na última try Antes da Celeste ser levada para a punição Eu fiz o meu caminho Durante a noite Até o quarto andar E Eventualmente Eu cheguei ao banco de dados Mas quando eu cheguei lá A Kyoko Não está aqui Que estranho Ela disse que me encontraria aqui Será que ela já está lá dentro? Coloquei minha mão na Uma saleta da porta E com toda a força Ela não sabia Eu tentei de novo Mas Não Não vai funcionar Ela só pode estar trancada O que foi que Kyoko disse? O Banco de dados do Quarto andar? Makoto, sério Você É a risca mais fácil Dessa escola Como é que você ainda não morreu? Cara Você é O que você está fazendo aqui Garoto Tentar arrumar a porta É estritamente proibido Não sabia? Bem Eu só Você está tentando dizer Que você não estava tentando entrar Mas Minha voz falhou agora De jeito muito estranho Eu consigo ver isso Sabia? Não perco meu tempo Dizendo que você Não estava tentando entrar Parecia que você ia arrumar A qualquer minuto Então Eu pensei em vir aqui E te dar uma pequena lembrança Do que aconteceria Ou então Vai dizer que você Estava apenas sonhando acordado Não, não Eu não sou sonâmbula Aqui São três da manhã Minha nossa Até eu estou cansado Sabia? Pare de perder o meu tempo Ok? Volte para a cama Qual o problema? Por que você está fazendo Tanto escândalo? São três da manhã Sabia? Que oco Você agora? Ah Tanto faz Vocês dois Apenas volto para a cama Eu estou muito exausto Depois dessa última Class trial Claro Pode deixar Vamos Makoto Vamos voltar Que? Você não me ouviu? Estamos saindo Eu Não faço ideia Do que está acontecendo aqui Mas Não se preocupe Apenas vamos Ah Ok É É Vai lá Desce Xô Xô Por favor Mônico Vamos lá Deixa eu ter um momento Aqui com a minha futura esposa Então nós saímos E voltamos para os nossos quartos Então Então Adeus Espera Que? Você não está falando Sério Que eu Você me acordou Essa hora Para Peraí É Tira alguma explicação Nessa Você vai ficar me olhando Com essa cara de bunda Agora Sério Como desprezo Sei lá Nossa O que foi isso agora? Ela me acordou Me fez ir até o banco de dados Que Estava trancado No final das contas Então apareceu Chegando mais tarde E fez sair Sem checar Nada É Mas Acostume-se São mulheres Elas são imprevisíveis E vão fazer O que Bem entender Qual o ponto de tudo isso? Apenas Apenas Faça o que ela diga Ah Não se preocupe com isso E elas vão sempre dizer Para você não se preocupar Mas é aí que você tem que se preocupar Eu Descobri que esse era o fim Da nossa conversa Então Boa noite Claro Ah Então Aquilo Havia acabado Mas Quando estava me virando Para sair Pera Que? Ah Kiyoko estava bem próximo De mim mais uma vez Sussurrando no meu ouvido Nukuro Ikusaba O 16º Estudio Estou escondendo Em algum lugar No seu lugar O que eles chamam O ultimo desespero Como é que é? Cuidado por ela Não Ela Toma cuidado com ela Como assim? Kiyoko WTF Como é que você sabe Dessas coisas? Ah Ah Eu estou O que é que está acontecendo? Vocês viram isso? O 7 Ele subiu um número É como se Oh Eu não estou entendendo mais nada Nesse jogo Eu ganhei um item Ai meu Deus É um pedaço do alterio Putz grila Que horror Nukuro Ikusaba Nukuro Ikusaba O 16º Estudio Estou escondendo Em algum lugar Nesta escola O que eles chamam O ultimo desespero Cuidado por ela Cara A Kiyoko me mandou Tomar cuidado com ela Mukuro Ikusaba Isso foi Três dias antes Do Próximo incidente Não Não me diz que Três dias antes De descobrirmos Nosso próximo Wait WTF Três dias antes De descobrirmos A pior coisa Que iria se revelar Esse é o Esse Essa é a máscara Que apareceu Que nos pegou Naquela hora Que a gente estava Na base secreta Do Cara WTF O que está acontecendo Nesse jogo Por que Que a cara da Kiyoko Apareceu com essa música De Velho West Cara O que está acontecendo Enquanto isso No dia depois Da classe trial Da Sakura Naquela manhã No refeitório Cara Eu não estou entendendo Nada mais Então Vamos começar A nossa investigação Depois da trial Não temos que ter A nossa conversa Afiada de sempre Nós nunca vamos Direto ao ponto Sabe Se você quiser Seguir no meu ritmo Você tem que simplesmente Pular essa conversa Afiada Ah Celso Quão alto é o seu ego Ele só age Como se estivesse Escondendo A sua insegurança É por isso que eu gosto É isso que eu gosto De pensar Na verdade Tanto faz Se quiser derrotar O Mastermind Você precisa Seguir a minha liderança Ele assusta a escola Como se fôssemos ratos Mas o orgulho Do Mastermind É inchado Como a teta De uma vaca E não importa o que isso custe Eu irei acabar Com o mundo dele Tchoco Ei Tchoco Você tem estado Bem quieta Cara Você tá Tão chata Você só fica aí Parada Que nem um cogumelo Eu vou começar A chamar você De senhora cogumelo Hahahaha What the fuck Rero Eu acho que De todos aqui Você é o último Que acha um cogumelo chato Ela tá mesmo quieta Ela Nem te deu um tapa Ah Ela Falar só dificulta mais as coisas Então eu disse para ela Não abrir a boca Sem minha permissão LOL Como é que é Mas Se ela não puder abrir sua boca Ela não pode nem comer Ou beber água Eu não ligo Caralho Biáquia Digo Caçamba Biáquia E você não liga pra isso Tchoco Ela não vai falar Desiste Céus Quão baixo é essa pedra Que você tem se escondido Eu acredito que Essa seja a conversa fiada Que o Biáquia nos avisou Para evitarmos Ah E ainda assim Eu me deixei ser envolvido Mas agora que ela acabou Eu jamais irei permitir Com que vocês me arrastem Para outra Mais uma vez Vamos Estamos indo começar Nossa investigação Parem de mexer Suas bocas E comece a mexer Suas pernas Impressionados Pelo Biáquia Que estava irritado Nós começamos A exploração Biáquia Pode contar Comigo Nessa investigação Vamos lá Eu não sei Quantos andares Eu tenho que subir Eu já me esqueci Faz um tempo Que eu não jogo Esse jogo Mas no caminho Eu posso conversar Com vocês E aproveitar Para chamá-los Para assistir O meu último vídeo De unboxing Que eu postei ontem E eu acho que Muita gente não viu Não sei Eu me esforcei Bastante nela E foi bem difícil De organizar as coisas lá E eu estou muito ansioso Ah eu tinha um mapa Aqui né Eu posso na verdade Teleportar para os lugares Ah Como é que eu vou Para o É o quarto andar É o quarto andar Beleza E como é que eu mexo isso Ok Ah aqui Para cá que eu quero vir Cool A gente pode teleportar Legal Aqui é o Data center Ali não se lembra A sala de música E aqui estão as escadas Para o quinto andar Que foram abertas Pelo que parece É foi Então aqui estamos No quinto andar Da Hope Speak Academy O quinto andar Se abriu para nós Breve nos cinemas E é totalmente diferente Dos outros andares Até agora Pera Como assim Por algum motivo Eles parece Infamiliar Eu não sei Nesse contexto Era o que mais suava Será que são salas de aula Então Não tem porque eu ver elas Tem a Rina ali O que que tem aqui Tem Flores Um troço de judô E um laboratório Tá legal E sala de aula Que não deve ser muito importante Vamos falar com a Rina E ver o que que ela já descobriu Ah esse andar Parece muito diferente Comparado aos outros Eu não sei o que é Há algum motivo Para isso Eu espero que Não seja nada Muito assustador É foi isso Que você descobriu Tá legal Vamos entrar nessa sala De aula Como tem pouca opção What the fuck O que diabos é isso Por que que o sangue tá O grotesco terror Dessa sala Congelou muito rápido Por que que o sangue Não tá rosa nessa sala What the hell Por que que Olho por olho O que eu vi Era ruim o suficiente Mas o que eu Cheirava Cara Era Azedo E repugnante Impossível de De dizer Exatamente O cheiro daqui É terrível Não acha É É Mas não só o cheiro Sabe Ah Deve ser Familiar Para você Afinal Depois de tudo Que nós passamos Com corpos Tá dizendo que Esse é o cheiro Da morte O cheiro De carne Gorda E sangue Não havia Surpresas Na voz dele Nem choque Mas ele estava certo Já havia Presenciado Esse cheiro Mais de uma vez Antes Era o cheiro Da morte E do desespero Mas esse cheiro Aqui está Muito forte Condensado É o cheiro De um campo De batalha Isso me lembra Um filme O Monokuma Deve ter Ai não É óbvio Que ele ia aparecer O que É a minha Culpa De novo Pare de colocar A culpa De tudo Em mim Se você Não teve Nada a ver Com isso Então isso Não deveria Ter acontecido Não 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 É bem O oposto O oposto Como assim O oposto Sim Deixe-me te dar Um pouquinho De uma pista Até onde eu sei Dessa sala Eu não faço ideia Do que houve aqui Eu apenas deixei Exatamente Como eu encontrei O que? Que tal isso Como uma pista É melhor Do que aquelas Pistas estúbrias Dos NPCs De uns Antigos RPGs Mas é bem assustador Sangue por toda a parede E tudo mais É claro Que mesmo No mundo lá fora As pessoas morrem De maneiras Muito grotescas Todos os dias Então Não é nada Demais No fim das contas Apenas Mantenha seu Queixo elevado E siga em frente O que que ele tava falando? Ele apenas Deixou como estava? O que significa tudo isso? Eu não sei Eu realmente preciso De um segundo Pra respirar E processar Tudo isso Eu Eu acho que Eu vou voltar E voltamos Para nossa Programação Normal Biakuya Biakuya Sobre o que o monocomo Acabou de nos falar É como se Eu não estivesse aqui Ele está perdido Em seu pensamento Ele está mesmo Pensando Tão Tanto assim Ele só está ignorando Ele só deve estar Te ignorando Makoto Mano Vamos ver Olho por olho Caralho Ai meu Deus Tem corpos aqui Muita gente morreu Aqui mesmo WTF Tem Linhas De corpos Aqui Em todo lugar No chão Quantos corpos Estiveram aqui Eu já vi Coisas como essa Em programas Detetive E tudo mais Você sempre vê isso Numa cena de crime Ai meu Deus Eu Mostrei de não poder Acreditar nisso Caralho Mas que Assustador Que bizarro Eu não sei o que fazer O que eu posso explorar Mais aqui Acho que tem Oito corpos Pelo que eu contei É provavelmente São oito Bom Não tem mais nada Que eu posso fazer Eu não acho Que eu vi tudo Que eu posso ver Aqui Oh ok Que mais eu posso ver Aqui nessa sala Não Não Biakuya não What the hell A porta talvez Não pera Biakuya Não Eu não quero falar com você Me desculpa Você é muito legal Mas Tá Não tão legal Mas ainda assim Eu gosto Tá Não dá pra eu sair What the hell Onde que eu tenho que interagir É esse quadro aqui Essa tv Não Não é isso A câmera talvez Não importa Como Nem onde Tem câmeras por toda parte Cara Eles estão por toda parte Uh Uma moeda Será que era Isso que faltava Pra eu poder sair Não Ah What the hell O que que eu tenho que fazer aqui Jogo Me ajuda Corpo Eu já interagi com isso Ah Pera Ah não Tá Eu já tive essa interação What the fuck O que que eu tenho que fazer Porta Eu não posso sair ainda Blizzard Ah Nossa Eu tinha esquecido dessa função Tá bem aqui Era essa poça de sangue Tem sangue por toda parte Eu queria apenas fechar meus olhos E esquecer Disso que eu vi Parece que Esse sangue já está seco E a cor mudou também Então é seguro assumir Que é um sangue consideravelmente velho Isso É sangue de verdade Não é rosa sangue de verdade Como assim Mas é claro Eu não acharia interessante Se não fosse Isso é interessante Eu lhe garanto O que no mundo aconteceu Nesta sala Parece que ele está Gostando disso Sem chance de eu continuar aqui Tá Vamos sair daqui agora Rápido Makoto Ok Ok Mais seguros agora Eu acho que eu deveria Olha as outras salas Só por segurança Digo Não é todo dia que você encontra Essa sala está segura Está tudo Wait What the fuck Por que o meu nome Por que o meu nome está O Monokuma disse Espera Eu vou te punir Aquela ali Definitivamente é A Kyoko What the fuck Por que eu estou desenhado Nesse quadro Nesse quadro Fugindo do Monokuma É um péssimo desenho Para falar a verdade Mas Toco Você tem alguma coisa A ver com isso Não Você não pode falar Ela quer dizer alguma coisa Toco Qual o problema Oi Está tudo bem Ela Está tentando dizer alguma coisa Eu acho que ela está quase lá Só mais um pouquinho E ela deve conseguir Toco Fala alguma coisa Eu sinto muito Mas eu não faço ideia O que você está tentando me dizer Ela apenas Abaixou os seus ombros Ela parece triste Eu acho que ela desistiu Coitada dela Velho Mas o que diabos é isso Sério Eu estou muito mal desenhado Aqui o jogo Vocês tinham uma direção Eu já achei um pouquinho melhor Mas tudo bem Vamos ver qual é a outra sala Por favor Não tem mais sangue aqui Não tem mais sangue aqui Não tem mais sangue aqui Uh Ok Está tudo certo What Ah Molecuma Isso Ok Isso está Ficando cada vez Mais estranho Não tem nada Que eu possa ter hoje aqui A não ser o relógio Claro Eu posso olhar a hora E ver que horas são Mas qual o problema Tudo bem Vamos embora daqui Não tem nada para fazer Nessa sala Vamos em direção a A isso daqui Né Essa daqui é a sala de judô Karate Sei lá Vamos entrar nela Ah Uh Nossa Quantas coisas lindas aqui Não é mesmo Kyoko Ah Kyoko Sobre o que ela me disse Ontem Que diabos Ela quis dizer Cara Como assim Ultimate despair O supremo desespero What the hell E como que ela sabe Que é uma garota Ah Kyoko Eu não vou dizer Nada O que Eu não posso Dizer nada Kyoko Apontou com seus olhos Oh Ela estava olhando Para a câmara de vigilância Você entende agora Por que Certo Ela estava tentando dizer Que O que ela ia dizer Era importante E o Master Martin Não poderia saber Mas Como que Kyoko Colocou as mãos Numa informação Tão importante Como essa Eu sei né Não Como Ahm Nós Estamos Terminados aqui Ela deixou bem claro Que nossa conversa Havia chegado a um fim E como sempre Eu não entendi Nada Do que eu Eu não entendi melhor Do que antes Nada mais do que antes Que que é isso aqui Parece bem longe Eu devo dizer Estou muito orgulhoso Da minha visão Ok Nada demais Temos a árvore Aqui de Sakura Deixa eu me trazer Mais lembranças Mesmo numa Sala como essa Completamente fechada Há uma planta de Sakura Aqui Uma árvore de Sakura Ela é bem Elegante Eu devo dizer É isso que você considera Como elegante Eu Vivi fora do país Por muito tempo Então Esse cenário Japonês Me traz Lembranças Mas Considerando a nossa situação É um pouco É um pouco Fora de Contexto Tipo Um pouco Bem um pouco Agradável Ver essas árvores Certo Enfim Isso daqui É uma paradinha Para treinar Com a espada E É Você Bate com a espada Nessa parada O que Que tem aqui Armários É isso Parece É um Boro de armários De madeira Os armários de madeira E chaves Me lembram Uma O de uma escola Super antiga Tá bom O que mais que eu tenho que ter Aqui Tem mais uma árvore O que que tem nessa árvore Será que é outra monocon Não Exatamente Exatamente O mesmo diálogo Ai Tá legal É E esse samurai aqui Uma armadura de Samurais Estava aparecendo E extremamente Japonesa Tudo bem Acho que acabou por aqui Acabamos por aqui Beleza Vamos embora Tchau Kiyoko O que mais que tem Para eu Investigar Tenho Essa área aqui Oh Tá aberta Parece interessante Vamos Vamos primeiro Para o laboratório Que aquela área ali Parece muito mais interessante Do que o laboratório Então É melhor a remoção Meu Deus Que corredor enorme Cara Pera Raw Ah O que que isso significa Tá trancado Oh Nós viemos até aqui E fomos negados Essa é a sala que diz Laboratório de biologia Laboratório de biologia Que foi esquecido Ah Que não sabe o que há dentro É como se fosse Um filme de terror Antigo Ou clichê No caso Ah Eu tô com medo Que isso pode significar Esse Raw aí De Cru Ou então É um arquivo De vídeo Raw É Não sei Vamos sair daqui E ir pra essa sala Que parece que tem Muita luz ali dentro Uou Uou Ué Esse daqui é o céu Ah não Droga Por um seguro Eu achei que fosse Mas tá fazendo sombra Essas coisas de ferro aí Deve ser um papel Simulando o céu É o show de Truma Ah Hiro E aí cara Ah De primeira eu achei Que fosse o céu azul Mas Acabou que era só A parede pintada Ah Droga Ah mas As plantas são reais E Eu já senti o cheiro Dessa vegetação Isso me ajuda a relaxar É Eu sei o que você Quis dizer com isso Não é o que você Tá pensando Entendeu Ah sei Claro É tão ruim assim Ah Você não entende Não é Você apenas não entende A verdadeira Natureza das plantas A horror Horror Elas são Bom Elas podem parecer Calmas no exterior E tudo mais Mas quando elas Decidirem que Podem Não podem viver Conosco aqui na terra Elas irão Distinguir A raça humana É Eu tô falando sério Sabe Tá legal Pode ser sincero Qual dessas plantas aí Você cheirou Aquela ali Ah tá Vamos ficar longe dela O que é isso aqui Ah tipo um Aparelho de controle De painel de controle Aqui Isso é controlar Alar condicionado Coisa do tipo Oh E aí Monokuma Isso Só para os sprinklers Sprinklers É É o controle Dos sprinklers Do jardim Os sprinklers São ativados Toda manhã As sete e meia Não se atreva A mudar Sem a permissão Mas é claro Esse painel Aqui está trancado Então nem se você quisesse Você poderia mudar Então quer dizer Então quer dizer que os sprinklers São ativados As sete e meia da manhã Toda manhã Sim Você entendeu E o A interface é super amigável Sabe que é uma droga Então Se você chegar aqui muito cedo Você vai ser Molhado Com certeza Mas Você não é uma criancinha Certo Você é velho demais Para saber que não pode Correr nos sprinklers Ou Você tem algum tipo de fetiche Com água Não Eu não tenho Eu vou contar para todo mundo Eu não tenho Monocomo Tá bom Vamos ver Qual é essa Casinha de madeira aqui É uma Viveira Vieira Eu não sei qual é o nome De Galinha Oh Tem galinhas aí Tem até galinhas aqui né Não Elas são na verdade Aliens Enviados do espaço Makoto Elas não Parece Que comem pessoas Ou jogam bom Mas no lugar dos seus ovos Ou coisas do tipo Makoto Você cheirou Mas já falou Que o Riro cheirou Vamos falar com as galinhas É uma galinha Bravo Makoto Bravo Ela está realmente viva né Não há Engano Eu acho que sim Será que eu posso Interagir com essa daqui também E mudar É uma galinha Não Oi pera Não foi Coisa diferente Ela não espera ser Alimentada Tipo Como humanos né É uma galinha Ela É realmente uma galinha Eu posso ter certeza disso Eu não sei É uma galinha Mas não parece Que ela tem uma segunda forma Certo Que anime Você está vendo Makoto WTF É uma galinha Ela não vai Sabe Colocar uma bomba Vai Eu espero que não Bom Daqui parece que nós já vimos tudo Vamos vazar Riro Ah Você gosta de galinhas Estou bem Makoto É Eu amo essas Pequenininhas Elas são bem fofas né E tem exatamente Cinco delas aí Ah Exatamente Como assim Exatamente Cinco sabe É um número que vem Depois do quatro E antes do seis Ao menos Na forma natural Dos números Enfim Tanto faz Sempre que um número Cinco aparece É É muita sorte Eu sei lá É um número de poder E é um número que vem De uma Que Limonada Eu não estou entendendo Eu estou realmente com sono Eu sinto muito Ah Ele nunca Me deixa ter uma palavra Mais sensata Sabe Ah Eu realmente estou com sono Mas que que é isso Uou Essa flor é enorme Ah Essa coisa é super estranha Super assustadora Flores não são Podem ser tão grandes Essa coisa é Real Ah Cuidado Como é que é Essa é a mana Com a flower Eu mesmo Dei esse nome É ela Tente tocar nela E você vai Ter algo Muito incrível Seu coração Vai ficar todo Uou E as plantas Vão ficar todas Tipo Ué E a sua carne Vai Em outras palavras É uma monstruosidade É bem incrível Se eu tiver Que dizer O estudante da Robespeak Adicionou Um pouquinho De melhoria Nela E criou Um milagre Da natureza A ultimate A suprema Botânica Eles não estão mais aqui Sabe Eles morreram Durante a tragédia Mas Falando nisso Ignore Essa flor É super prática Como é que ignora Essa morte De um monstrante Ela consegue comer Papel Plástico E até mesmo Pessoas Então é ótimo Para o meio ambiente Tá um Monstro Eco Friendly Tem um futuro Grande pela frente Na sociedade Agora Isso é tudo Que eu sei Ou não né Tudo que ele não sabe Eu tô Com muito sono Aqui mas O mano como sumiu E O que for Que seja isso É melhor eu montei Minha distância Eu montei minha distância Mas chego bem pertinho Para pegar uma moeda Por que não What the fuck Tá legal Parece que aqui Eu já vi tudo E por aqui Tem só Essa cabaninha aqui Perfeito Só para ter certeza Eu deveria dar uma olhada Nessa cabana De ferramentas Oh Tem Algumas Ferramentas aqui Que poderiam ser usados Para matar alguém Esse lugar Tá muito desorganizado Tem Potes de flores Festilizantes E tudo mais E parado bem ali Tem uma Picareta Uau Que Surpresa Não Há vários tipos De ferramentas De Quê Não Não era isso que eu queria Não era com isso Que eu queria interagir Era com a picareta Hã É uma coisa Cravada Nessa picareta Crazy diamond What the hell Ah Isso é familiar Eu acho Eu sinto como Se eu já tivesse visto Isso em algum lugar Sim Ok Ainda bem que não sou sonho Crazy diamond Eu acho que eu já vi isso Ah Eu não sei O que mais que eu posso fazer Fertilizante Hã Blá 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 Tem vários tipos diferentes Aqui Legal Tem uma monoculmacone Que é melhor ainda Estamos com 102 monoculmacones Que demais Hã Nunca mais vou querer gastar Tô com preguiça De gastar mais monoculmacones Mas Monocul Eu tenho certeza Que isso foi referência A alguma marca Eu não conheço a marca Mas enfim Deixa eu ir no ar Ah Tá legal Interagir com tudo Beleza Vamos dar fora daqui E esperar que alguma coisa aconteça Eu não sei Será se pode acontecer Alguma coisa aqui Hero Não Você não vai falar comigo Beleza Ah Vamos sair daqui então Eu já vi Absolutamente tudo Que eu tinha pra ver Pelo que parece É Vamos dar fora Eu acho que Eu já vi tudo Que eu podia ver Até agora Mas de novo Nada parece fazer sentido Aqui Eu preciso voltar Para o refeitório E encontrar com os outros Para saber o que eles descobriram Bom O Hero Ele gosta de galinhas Isso foi uma boa descoberta Um depois do outro Todo mundo foi chegando Ao refeitório E antes de demorar Muito Sem que demorasse muito Parece que todos nós voltamos Mas ainda assim São só seis de nós Isso não é nem o suficiente Para formarmos Uma equipe de vôlei Ei Não Não fica tão desanimado assim Nós temos que pensar positivos Além disso Mesmo se mais uma pessoa morrer Nós ainda poderíamos formar Uma equipe de basquete What the fuck Hino É isso que eu chamo De ser positivo Enfim Não é porque ficarmos deprimidos Pelo bem de todos Que nós perdemos Nós temos que dar O nosso melhor Nós podemos parar Com toda essa Coisa sem sentido aí Precisamos descobrir Tudo que nós descobrimos Descontir tudo que nós descobrimos Começando por você então Biaco E a por que não Falando nisso Algum de vocês encontrou isso É outra sala estranha No quinto andar Bem Não Estranho seria uma palavra Errada para ela O cheiro de carne E sangue Com linhas brancas Indicando corpos Não há dúvidas De que lá Houve um assassinato Em série Do que diabos Você está falando Eu só vi plantas E O cheiro lá era horrível E além do normal De uma cena do crime Todos os corpos Tinham um cheiro Muito Concentrado Ai céus Ainda bem Que eu não vi aquilo Eu senti como Se eu Fosse vomitar Só de olhar É Nem me fala Sarina Mas o que você ficou fazendo O tempo inteiro Você não entrou lá Tipo Você ficou só no corredor Esperando Ah Eu vou esperar que o Makoto Interagir comigo Para ver o que faz Não é Eu não vou entrar em nada Só vou ficar aqui no corredor Esperando Ah Mas Diego O que aconteceu Naquela sala Eu apenas consigo pensar Em uma possibilidade Um grande grupo de pessoas Morreu Lá naquela sala Ah Biakua Você é o supremo detetive Um bando de pessoas Foram mortas lá Para É sério Eu acho que eu vou vomitar Talvez tenha sido isso Que ele queria dizer Com o maior Mais terrível E mais trágico Evento de toda A história humana Hã Você está pensando A mesma coisa que eu Então A minha teoria É de que A grande quantidade De assassinatos Que aconteceram Naquela sala Foi um incidente Que deve ter acontecido Há um ano atrás Aquela Cena terrível Essa é a tragédia Que aconteceu Há um ano atrás Precisamente A tragédia É um outro nome Dado ao Número de assassinatos Acontecidos Aos estudantes Da Hope's Peak Se isso for verdade Isso explicaria Por que a Hope's Peak Foi forçada A fechar as portas Hã Digo Eu acho que faz sentido Mas isso é tão Terrível Não apenas terrível É super Super Terrível Eles estavam certos Isso vai além De algo terrível É Horrível É uma Tragédia Sem esperança Mas Ainda assim Como que Nenhum de nós Ouviu falar sobre isso Significa que Eles conseguiram Cobrir tudo aquilo Eu não faço ideia Cara Eu acho que não Eu acho que o Monocuma Realmente fez algo Conosco É Biaco Parece que a Toco Quer falar alguma coisa E daí Por que você está falando Isso para mim Bem É porque você mandou ela Fechar a boca E tudo mais Ah Eu havia me esquecido Céus Cara Você Eu sei que você gosta De torturar ela Mas qual é Bem Toco Se você quiser Falar algo para nós Eu não irei lhe parar É uma honra Mestre E não se preocupe Eu já Dei conta Daquele fedor É sério E você vai apenas Aceitar isso Cala a boca Não interrompa Minha conversa Com o Mestre Ok Ok Então O que você quer contar Para nós Bem Estava na sala Do Kitodari Encontrei Isso Uma faca Uau Essa coisa é enorme É como Do tamanho Do ramo É uma faca De sobrevivência Mas o que você está fazendo Numa sala De aula Como é que eu vou saber O que você vai fazer Com essa faca Você está planejando Fazer alguma coisa Com ela Para nós Eu não vou fazer nada Eu só Peguei ela Porque eu não queria Deixar uma faca Apenas jogar ela Eu aposto Que você só queria Colocar as mãos nela Sua serial killer Não me compare com ela Eu não sou como ela Minha nossa Tô com você Precisa se acalmar Seus dedos estão quebrados Ah Ouça Mais importante Agora que nós temos Essa faca O que que Nós vamos fazer com ela Ah Não podemos deixar A Tsoko com ela Isso é claro Não sabemos O que ela pode fazer Afinal Eu não quero ela De qualquer jeito É muito perigosa Ah Então o que que a gente Vai fazer Por que não deixamos Com o Makoto Ué Comigo Eu não acidei nada Para isso WTF não Ah sim Eu confio totalmente No Makoto Para cuidar dela É Então é isso aí Não Pera aí Eu não posso falar nada Ela Isso apenas mostra O quanto eles confiam em você Você deveria fazer Como eles dizem Mas eu não quero aceitar isso Digo Pode ser uma grande responsabilidade Tenho certeza que a confiança É mais para eles Estão me usando Sim Ok Então Aqui está o Makoto Eles estão agindo Como se eu já tivesse dito Sim Tudo bem Eu acho que não é nada Que eu posso fazer Eu só Vou aceitar Essa tarefa Que eles me deram Enfim Era isso tudo Que eu queria Falar Ei Soco Eu Eu ainda tenho que respirar Sinto muito Eu sinto muito Eu sinto muito Você fez uma descoberta incrível Bom trabalho O mestre acabou de Me parabenizar Ei Bom pra você Eu estou sonhando Eu só posso estar sonhando Eu nunca tive um sonho como esse É tão estranho Tão estranho Muito estranho Eu não deveria estar dublando isso Tanto faz Tô com esses dias Tá bem Tem estado bem estranho Sabe Bem triste Tá legal Riro sua vez Tem um jardim enorme No Kisandari Eu encontrei Um monte de coisas Primeiro tem uma planta Supramente grande Um galinheiro E eu sei lá O que eu posso dizer Uma cabana de ferramentas O Monocoma O Monocoma disse Que ele chamava Monocoma Flower E quem tocasse lá Era super perigoso Então era melhor tomar cuidado Era uma planta Que come homens Então ela realmente Diferente de tudo Que tem lá Enfim Isso deve ser Ela deve se dar bem Por causa dos sprinklers Que tem lá Ah sim Aparentemente Os sprinklers São ativados Toda manhã Às sete e meia Em ponto É Eu me lembro disso Você Pode acabar pegando Resfriado Se for parar lá Bem Você não tem que se preocupar Eles dizem que idiotas Nunca pegam resfriado Sabe Ah Mas é claro que não Porque idiotas Não ficam olhadas Ah Eu acho que Você quer dizer Patos Ah Eu tô começando A ficar preocupada Com você Hiro Pode me dizer Quanto que é Dez vezes dez Ah Ah Ei Quando é Você não precisa Me chamar de idiota Sempre Sabe Eu posso ter repetido Três vezes Mas Isso não Significa que eu seja estúpido Mas se te deixa feliz Eu respondo A sua pergunta estúpida Ah Então Agora pergunta de novo Não se preocupa Você já respondeu Cara Tá legal Rindo a sua vez agora Vamos ver Eu olhei todas as janelas No quinto andar Andar da frente A de trás Era o que a Sakura Costumava fazer Mas Enfim Nada Nenhuma abertura Todas aquelas placas de metal Nas janelas Elas não se mexem Rindo Como é que você checou Todas as placas de metal Em todas as janelas Se você disse Agora mesmo Que você não entrou Na sala Que o Biakura mencionou Ah Um buraco no plot Mas O que significa Que não há como Escaparmos do quinto andar Também Mas Quando eu estava olhando Para aí Eu percebi uma coisa No design da escola No layout da escola Que exatamente você percebeu No layout da escola Hina Você Deu uma boa olhada No quinto andar Não foi Makoto Hã Por que você está perguntando isso Porque se você deu Você provavelmente Reparou que O quinto andar É diferente De todos os outros Até agora Algo no Nos outros andares Que não tem no quinto andar Tá falando das escadas Que Não há nenhuma escada Nos levando para cima No quinto andar É isso que você está falando Certo Significa que o quinto andar É o último Nós estamos finalmente Tendo uma visão completa De como é a escola E agora Tudo que nos resta É solucionar Esse mistério Mas Essa é a parte Mais difícil Mesmo se for difícil Nós temos que conseguir É A Hina está certa Tudo vai ficar bem Desde que trabalhemos juntos Eu tenho certeza Que isso vai dar certo Não Eu não tenho certeza Eu com certeza Tenho certeza Que não importa o que aconteça Vai dar certo Tudo bem Bela animação Mancoto Eu esqueci de falar O resto das coisas com o Hiro Ele mencionou três coisas Agora Vamos falar da cabaninha De galinhas Galinheiros Sei lá Havia várias galinhas lá E tudo mais Sim Havia um circo Cinco galinhas Eu amo galinhas Vamos deixar elas crescerem Ficarem gordas Assim a gente pode fazer Elas fritas Ou talvez barbecue Ah Decisões Decisões What the fuck Hina Eu acho que você amassa galinhas Mas não nesse sentido Que tal elas cruas Porque não é nada melhor Do que algo cru Certo Eu tenho certeza Que isso vai te matar É Não importa se é fresco Se é cru Isso vai te matar Hina Talvez não seja uma má coisa Afinal Enfim A cabana de ferramentas Hiro Você percebeu também Aquela picareta Hã Que tem aquela picareta Bem Havia uma picareta Na sala de ferramentas E as palavras Crazy Diamond Estavam cravadas nela Nós Já não tínhamos visto Essas palavras em algum lugar antes Crazy Diamond Hum É Ela parece familiar Eu acho Eu não acho que seja Eu sei Nós definitivamente Vimos essa palavra Em algum lugar antes Hã Onde Ah É isso Eu me lembro Oh Pera Que Tavam no uniforme do mundo Nas costas da jaqueta dele Pera What the fuck O mundo A jaqueta dele Dizia alguma coisa Certo Crazy Diamond Era o nome da Gangue dele Sim Você está certo Mas Mas Por que Por que Teria isso Uma picareta No jardim O mundo Deve ter levado Pra lá E Deixado lá Certo Ah Não Isso não faz Menor sentido Mas nós acabamos De ganhar acesso Ao jardim Então Talvez Talvez o mundo Tenha trazido Com ele E o mundo Como é que Eu fiz Com É Pode mais Sentir O que Quer Ter acontecido Aquela picareta Deve estar Conectada ao mundo Bom Conectada A minha Que não estava Ah O que Então O que Eu percebi Foi aquele Cortador de gramas Nós que Podíamos chamar Por ajuda Com ele Como que Podemos Chamar Por ajuda Com o Cortador de gramas Eu sei lá Talvez Eu possa usar ele Pra fazer Círculos E alguma coisa É É isso Nós vamos Fazer Círculos E Nós ainda Podemos Usá-lo Para chamar Por ajuda Ah O que Que aconteceu Com você Você não Era assim No começo Sabia Ai Nós está Desiludida Bom No começo Eu não tive Muito tempo Para solidificar A minha Personalidade Eu não acho Que isso seja Possível Mas Estou mais Apontada Com isso Ah Tudo bem Vamos esperar Quem realmente É interessante Kiyoko A minha preocupação É o laboratório De biologia É o único lugar No Kitorak Que não tivemos Acesso Aquele laboratório De biologia Aham Eu me pergunto Que há lá É como nos filmes Clicês de terror Que Aferir alguma criatura O chefe Ao final Ou Mas nós Não estamos Em um jogo De terror De qualquer forma Não precisamos Nos preocupar Com isso agora Não se preocupem Em pensar Em alguma coisa Que não possa entender Sobre isso Que? Eu não entendi Que você quer dizer Que os seus pequenos cérebros Apenas conseguem fazer Uma coisa por vez Então foquem Em utilizá-lo Com eficiência Eu não sei O que você Quer dizer com isso Mas O que você disse Provavelmente está certo Não Você vai acabar batendo Com a cabeça Com esse teu ego Tão alto Aham Então O que você quer saber? A identidade da Kyoko Hã? Wait Como assim A identidade da Kyoko A identidade da Kyoko Mas A Kyoko É a Kyoko Certo? Sim Mas Quem é ela? O resto de nós Deixou bem claro Qual foi o motivo Pelo qual fomos Chamados Para Hope Speak Academy A Hina É a suprema nadadora O Hiro O Supremo O Bobalhão Até mesmo Makoto É o Supremo Estudante Sortudo Mais azarado Do que sortudo Nos últimos dias Então Eu corto a Kyoko O que que ela pode dizer Que ela é? Agora que você disse Ela nunca contou Para nós Bem A Kyoko Não era o tipo Que gosta de falar De si mesma Certo? Isso não se trata De gostar Ou não De falar de si É mais Uma questão De confiança Você pode confiar Em alguém Que se recusa A revelar Sua identidade Nós precisamos Evitar isso De qualquer maneira Então Kyoko De quem eu sou Então Você não tem memórias Significa que É amenésia Hum Se eu achasse Que você tivesse Um senso de humor Eu diria que está zoando Mas se isso não for uma piada Eu não estou rindo Você não pode estar falando sério Não é Eu sabia que não iriam acreditar em mim É por isso que eu não quis dizer nada Mas Isso não importa De qualquer forma A verdade irá prevalecer Em frente a todos nós Então eu não posso apenas ficar aqui E fazer nada O que você pretende fazer Me torturar Biáquia Não faria nada Eu tenho um barbário assim Eu iria apenas Limitar suas opções Eu não posso permitir O que você acha De maneira suspeita Limitar minhas opções Me dê a chave Do seu quarto Ué Mas Se ela der a chave Do seu quarto Ela não vai poder Dormir no quarto Significa que ela vai estar Quebrando uma das regras Da escola E se ela não quiser isso Ela vai falar É fácil Tudo que ela precisa fazer É nos contar Apenas Pera aí cara Uma ameaça como essa Tudo bem Eu entendo Bom Finalmente estamos Num clima Para a conversa Sem dizer mais uma palavra Kyoko Foi em direção ao Biaco E aí Deu a chave Deu a chave De seu quarto A ele Oi Sua tola Eu não acredito Como que Por que que ela Por que se recusa A falar Quero Queiro Não Eu não posso Tudo que eu posso fazer É continuar dizendo isso Então Talvez ela Tenha mesmo Perdido sua memória Se você Realmente acha isso Digo Não parece impossível Sabe Essa é a pior escola De todas Então Tudo de ruim Pode acontecer aqui Certo A amnesia Cairia muito bem A pior escola As piores coisas Acontecem Você realmente Acha isso Você pode ter certeza De que sua vida Aqui foi Cercada Das piores Coisas O que você quer dizer Com isso Kyoko Eu não vou Falar nada Talvez Eu tenha Dito demais A Kyoko Então se virou E foi Direção A porta Sem falar Nada Ai Por que Ela sempre faz isso Onde você Pensa que está Indo Não se preocupe Eu não vou fazer Nada para Colocar vocês Em perigo E essas foram As suas últimas Palavras Antes dela sair As últimas Palavras Da Kyoko Não O refeitório Ficou em silêncio E O nosso Único Barulho ouvido Foi Da Kyoko Abrindo e fechando a porta Qual é A dela Eu acho Que ela Eu acho Que você Foi longe Demais Pegando a chave Dela Sabe Para ela Isso não Foi o suficiente Ainda Ou talvez Ela Apenas Queira Atenção Eu não Imagino Ficando Assim Desse jeito Você está Fazendo barulho De novo Socorro Ah pronto Sinto muito Agora consigo Ouvir você Seu som Respirando De seus batimentos Cardíacos Seu turno Me deixei Tadíssimo Você está Mandando ela morrer Digo Eu sei Como você se sente Mas Mas O que é Kyoko vai fazer Agora Além disso Essa situação Isso está Muito ruim Cara Exatamente Como antes Não é Nem um pouco Diferente De quando Estávamos Acusando A Sakura E ainda Assim Também Não estou Nem um pouco Diferente Eu ainda Não consigo Impedir Ninguém Apenas Aceito A faca Que me deu No meu Coal Oi Hina WTF O que diabos Por que Você está Gritando Assim Do nada Porque Porque Olha Ué Oi Monokuma Eu não sei Por que Você está Assustando É você Quanto tempo Você está Parando Eu estou Muito 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 Furiosa Tá legal Toma um Chazinho Aqui Como aí Tenta se acalmar Furiosa Com o que Com um ladrão Isso mesmo Estou Estou Muito Triste Dizendo Isso A vocês Mas Há um ladrão Aqui Em nossa Escola É É isso Que eu Quer dizer O que Meu Precioso Eles Roubaram Seu Precioso Ai meu Deus O que Que está Acontecendo Aqui O mundo O mundo Real É cheio De Momentos Difíceis Não é Não me Pergunta Por que As pessoas Fogem Com Suas Fantasias Mas O que Você quer dizer Com seu Precioso Cala a boca Eu espero Que todos Vocês Fiquem Presos Aqui E Comecem Congelar E morram E Ah E Ele se Foi Que diabos Foi tudo Isso Ele disse Alguma coisa Sobre seu Precioso Ter sido Roubado Alguém Aqui Faz alguma Idéria Do que Ele quis Dizer Ah Não Eu Mas Deve ter Alguma coisa A ver Com a Kyoko Quem mais Além dela Iria Quer Roubar Alguma Coisa Direto Do Monokuma A Kyoko Realmente Está Roubando As coisas Do Monokuma Mas se Isso For Verdade Então Que Foi E Por que Que Ela Fez Isso Ah Eu Não Faço Ideia Monokuma Ah Ok Tudo Bem Tudo Bem Cala a boca Ah Precisamos Sair Daqui Nós Podemos Falar Sobre Isso Amanhã E Sobre Kyoko Tanto Faz Afinal Depois Depois Tudo Que Aconteceu Com Monokuma E Com Kyoko Eu Sinto Algo Estranho No ar Eu Sugeriria Para Vocês Tomarem Cuidado Esta Noite Fiquem Em Seus Quartos Não Andem Por Aí Não é Como se Você Precisasse Dizer Isso Sabe Bem Então Estão Desperços Eu Vejo Vocês Todos Amanhã Seguindo Sua Liderança Eu Fui Direto Para Meu Quarto Ah Isso Mesmo Preciso Colocar A Faca Que Eu Peguei Na Soco Em Algum Lugar Vai Ser Aqui Isso Vai Ser O Pior Lugar Do Mundo Uma Gaveta Vai Mesmo Assim Vai Mesmo Ficar Bem Não Consegue Entrar Em Seu Próprio Quarto O Que Ela Vai Fazer Alguma Coisa Que Eu Possa Fazer Deixa Ela Entrar E Dormir Aí No Seu Quarto Uma Cota Fã Que Vai Ser Dois Em Uma Tá Dois Coisas Com Uma Cara De Que Que Houve Que Que Tá Tudo Tão Escuro Ok Eu Abri Meus Olhos E Percebi Que Estava Dormindo Sem Nem Ter Reparado Mas Mais Importante Eu Ouvi A Campainha Da Porta Ai Meu Deus Quem Será Que Tá Do Outro Lado Ai Por Qual Você Joguei A Minha Oi Kyoko Kyoko Novo Que Que Você Vem Fazer Aqui Plorar Pra Ficar Aqui Nesse Quarto Eu Estava Esperando Pra Você Na Sala De Troca De Roupas Então Você Espera Kyoko WTF Fuck Sem Sem Saber De Nada Kyoko Desapareceu E Foi Em Direção Ao Corredor Escuro Saber Que Não Era Suposto De Ir Durante O Horário Noturno Mas Não Posso Apenas Deixar Passar Olá Garota Bom Parece Que Temos Um Encontro Com Kyoko No Próximo Episódio De Danganronpa Trigger Rap Espero Que Vocês Tenham Gostado Desse Episódio Eu Vejo Vocês No Próximo Se Puderem Me Ajudar Vocês Sabem Como E É Isso Até Mais